Oi pessoal, tudo bem? Espero que sim. O vídeo de hoje é todos sonhos. Quantas luvas cheias de água cabem na piscina? Então pessoal, se vocês gostam desse tipo de vídeo de piscina, tem que dar muito like e se inscrever aqui no canal. Pessoal, dá pra mostrar que encheu muito mais, por causa que choveu bastante nesses dias. A gente coletou a água da chuva. Então pessoal, vamos ver. Essa água aqui a gente está muito quente. Parece de chuveiro. Um chuveiro, veja. Olha, ficou aqui essa água. Parece chuveiro, essa jaz. Ah, agora eu entendi. Foi pro Belaléu, que é o... Segura ele. Vai, segura aqui. Tá furada. Ai, tá quentinho. É, ele é quente. Vamos ver. Que é onde ela vai. Ai, meu Deus, tá ficando pegada a mãe. Não, não estou. Pode ir, para, para. Agora, enchemos a... Primeira, posso tacar na piscina? Não, a gente vai encher todas, daí você coloca, tá bom? Tá bom. Colocamos aqui. Meu Deus do céu. Tá muito pesada. Agora segura. Segura? Vou botar aqui, segura. Gente, a água da que está na mangueira parece a água do chuveiro. Essa não está furada. Então, ela está só de boa. Ai, meu Deus. Só. Segura. Vai, estoura. Vai, estoura. Estoura? Sim, para. 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 Então, vamos por aqui dentro, para eu poder amarrar. Vai, para. Agora, para. Banho de mangueira. Gente, eu estava resfriada ontem, porque eu entrei nessa piscina aqui e hoje eu sou uma senhora. Eu fico resfriada, mas hoje eu já estou aqui de novo. Não melhorou. Tomou um chá de hortelã. Toma um benedicto. Benedicto. Como que agora? Eu também já vou subir. Um banho de piscina e um banho de... Benedicto. Você está sossegua? Aham. Sim. E um banho de... Benedicto. Como é que ele falou? Benedicto. 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 Meu Deus do céu. Ela ranha. Um banho de piscina. Ai. Um banho de piscina. Um banho de piscina. Nossa senhora, que elegrice. Dois mil anos depois. Nunca mais encheu. Nunca mais. Vamos ter que encher aqui. Meu Deus do céu. Vai encher tudo Dois mil anos depois Temos todas já Algumas estouraram Então foi isso que só tem uma, duas, três, quatro, cinco E agora a Maria vai Jogar Então joga Vou virar Vira, um, dois, três e Uhul Aqui três e Uhul Eu vou jogar aqui pra fora Colocar aqui pra fora Olha que legal, pessoal Parece uns porquinhos, né? Parece uns porquinhos gostosos de comer Essa daqui é o porquinhos Olha que bonitinho, ó É o nenêzinho Vamos fazer cantar na nenê Eu já ganhei um ponto, já Eu não consigo pegar o nenêzinho Eu já ganhei um ponto Perdi um ponto Cuidei melhor, ganhei Será que enche de novo? Acho que não Vamos ver Agora só tem quatro bens Eu vou encher de novo meu filho Seu filho moreu, super Vai lá, pessoal Resgate do filho Ai, tá quentinha a água Tá, nossa Acho que assim tá bom, mãe Segure Segura aqui, velho, segura a Maria pra mim Ai, meu Deus Ai, meu Deus Segura Para os corações Solta Ah Ah Você já perdeu o ponto Vou te mostrar como que fica de novo Eu vou, eu vou, será que Ai Eu vou sair de perto Gente, tudo que eu pego estoura Agora é só fazer praia estoura Segura Agora é dígio Amor, eu posso me tacar? Você táque Táque de perto pra pessoal Tá, vamos me tacar Ô Maria Ai Deixa eu te tacar Vou pegar um pequenininho Vai ver se estoura Vai lá Vai tentar se jogar com a neném Não, estourou Não, vai Tente você Não, eu não gosto Eu tava indo brincar Eu tô segurando dois neném Dois neném Tô levando dois neném pra escola Uau, um porquinho Agora é meu Essa tá pra mim Eu já escoro, né Peguei todos os neném Eu vou dar um neném Não quero dar um neném Eu vou dar um neném Não, já estou Vai fazer um cabo de guerra Vamos ver quem é mais forte Eu não posso sair na piscina Eu tô do time dos inscritos Eu tô do time dos inscritos Toma Toma Como é que é o nome desse? Essa é jubilauvo Então joga aqui e mostra pro pessoal Um a um Que eles não estão vendo Apresenta eles individualmente Eu tô do time dos inscritos Essa é a jubilauvo Essa é a jubilauvo Essa é a jubilauve A jubilauve A jubilauve A jubilauve A jubilauve De neném Agora eu fiquei sem nenhum Tá, neném Vamos jogar vôlei Qual neném você quer? Joga, você joga pra mim Não Então qual neném você quer? O mais pequeno Pra não ter perigo de Estourar Então Vê qual é o mais pequeno Pra você, você joga pra mim Tá Ai, vai lá Ai, que susto Eu achei que tinha estourado Não, é vôlei Não, tem que ir pra jogar de bastante Não, é vôlei Não é vôlei A vôlei é a forcinha A vôlei, né A vôlei é a forcinha A vôlei A vôlei é a forcinha A vôlei Eu fiz que era Eu foco Ah não Essa é a história É se querer É claro Ai, perdi a jubiscar Eu não vou mais Enfim Se vocês gostaram Tem que dar o like Se inscrever no canal Porque a mãe perdeu o seu neném E eu tô comendo neném Coloca ali a Bia É a grande ganhadora Ou coloquem que a Maria É a grande ganhadora Um grande beijo no seu coração E até o próximo vídeo Tchau Ai